E aí galera, eu sou o Rodrigo Santana Carioca e eu sou a Marcelle e hoje nós vamos falar sobre a câmera Insta360 One R. Então já dê seu like e se inscreva no canal e vamos nessa. A câmera Insta360 One R é uma câmera revolucionária que permite você gravar vídeos em 5.7K a 30 fps e em 4K a 60 fps e em Full HD até 200 quadros por segundo. O link desse produto está na descrição do vídeo. Lembrando, essa loja é bem good, super confiável. Ela usa a compressão H.265 que possui uma taxa de compressão mais alta e eficiente e você pode tirar foto em 12 megapixels em formato JPG RAW que seria o negativo digital que abre um leque maior de correções e ajustes de imagem. Tem função HDR para foto e vídeo que permite imagens mais próximas da realidade com maiores níveis de contraste. O grande diferencial dessa câmera é que ela é totalmente modular podendo usar várias configurações diferentes de acordo com seu uso. No kit original acompanha a lente Fish Eye que é a famosa olho de peixe e a lente 360. Temos outras opções de lentes à venda como a da Leica por exemplo que é uma lente de muita qualidade. A One R tem certificação IPX8 que permite você mergulhar 5 metros de profundidade sem usar a caixa de estanque. A vantagem disso é que você pode captar os sons do ambiente, né? Já que a caixa de estanque abafa o som. Agora se você quiser mergulhar com mais profundidade, você pode comprar a caixa de estanque e mergulhar até 60 metros de profundidade. E o legal dessa câmera é que ela tem resistência contra o impacto, o que isso é bem interessante para quedas. Ela possui um sistema de estabilização excelente dispensando o uso do gimbal. Bom, ela se saiu muito bem nos testes super extremos também. Ela tem um recurso que deixa o bastão de selfie invisível, que simula como se outra pessoa estivesse filmando, ou imagem aérea de drone. Mas essa função só funciona usando a lente 360 que vem no kit. Tem as funções Timelapse e Hyperlapse. Esta última nada mais é do que uma Timelapse em movimento. Ela tem a função Point Track, que é um sistema de rastreamento no vídeo, em que você seleciona um objeto de interesse na tela, que vai manter sempre bloqueado no quadro central da cena, mesmo quando obstáculos quebram sua linha de visão. E na foto, ela fotografa toda vez que o objeto traqueado entra em cena. Função Stop Motion Jump Planet Time Flip Whole Planet Modo 360 Modo 360. Nesse modo, permite você filmar de várias perspectivas diferentes e exportar em 360. Possibilita a pessoa dentro do YouTube escolher o ângulo que ela quer ver, ou simplesmente exportar já com o ângulo definido. O aplicativo é bem completo, que permite fazer edições bem profissionais no celular. E a câmera também é ótima para fazer vlogs. Com ela é possível inverter a tela e desta forma você consegue se ver enquanto filma. Pode comprar um adaptador para microfone externo e usar, por exemplo, o microfone direcional ou lapela. Ou pode usar o fone AirPods da Apple. Comando de voz. É possível ativar as principais funções da câmera pelo comando de voz. Modo noturno. Mesmo com pouca luz, ela captura imagens fantásticas com baixo nível de ruído. Real Time Preview. Pelo touch da câmera, você consegue escolher o ângulo que você quer em tempo real. Agora os acessórios que são vendidos à parte. GPS Smart Remote. Permite controlar a câmera, mostrando a velocidade real e posição através do GPS do acessório. Essa mesma função pode ser executada pelo Apple Watch. Drone invisível. Você pode adaptar a sua câmera no drone e fazer imagem 360 de forma que o drone fique invisível. Com esse recurso, você consegue fazer imagens surreais. Em breve estará disponível o kit que transformará a sua câmera em 3D. Então, Marcele, o que você achou disso? A gente nem faz esporte, né, cara? A gente pode pular do barranco com essa câmera, por exemplo. O que você achou? Nossa, eu achei o máximo. Como eu não pratico nenhum esporte radical, depois de ver várias imagens dessa câmera, me deu até vontade de praticar e comprar a câmera, né? Que é um sucesso fora do país. Eu tô pensando em comprar pra fazer vlog. Achei interessante, né? Não é tão caro se analisar pelo tanto de coisa que ela faz. Colocar uma lente e dar like aí, talvez, fica show, né? Muito bom mesmo. Então é isso, galera. O link desse produto tá na descrição do vídeo. Um abraço. Até a próxima.